Bom, tá bom o convite que você trouxe, tá aqui Aurélio, é ele aqui ó. É o mesmo convite que a gente recebe no Rizem da Prefeitura. A prefeita participa da inauguração do Pão de Açúcar Fiuza. Loja gera 100 de empregos diretos e cerca de 300 de diretos. Ribeirão Preto é a segunda cidade a receber a segunda loja verde, construída com base nos conceitos de sustentabilidade. E aí Aurélio, é bom isso aí? Ah, o Pão de Açúcar da Fiuza, né, foi inaugurado. É interessante essa questão da sustentabilidade. E a gente como integrante do Condema, queria parabenizar o Pão de Açúcar por essa iniciativa. É importante conscientizar a população sobre a questão de reciclagem, levar no supercado lixo reciclado, isso é importante. Eu sempre faço isso no Jardim Paulista, eu não vou citar o supercado daquilo. Pode citar, fala o que é. O Sabiago faz isso no Jardim Paulista. E toda semana eu pego meu lixo reciclado e levo lá no Sabiago, que tem os containers para colocar o vidro, o papel, o papelão, tudo separadinho. Bom, e você sabe que aqui no conceito de sustentabilidade, baseia-se na iniciativa de defender o verde e o meio ambiente. E o Grupo Pão de Açúcar trabalha buscando a qualidade de vida. Para isso, a loja conta com a estação de reciclagem Caixa Verde, onde o cliente faz a sua reciclagem depositando embalagens na própria loja. estimula a utilização de sacolas retornáveis, faz o aproveitamento da água de chuva, além de utilizar em sua construção o interior das paredes preenchidas com garrafas PET, papel reciclado e garrafas tetrapaque. Aliás, a garrafa PET tem uma lei municipal em Ribeirão Preto, que para se usar a garrafa PET como meio de fazer placa de trânsito, de rua, sabia? Mas aquele senhor que faz aquelas placas de rua, por sinal, o jornal O Farol, me dá um jornal para mim aqui, o jornal O Farol, aconteceu uma matéria, eu até falei a respeito disso aqui no programa, eu acho que ele até, digamos assim, o ato dele, não sei se ele é político, ele não é, não é, momentaneamente não, mas o que isso quer dizer? Porque ele está... Um ato de cidadania. Não, é um ato de cidadania, mas ao mesmo tempo, em colocando essa placa, onde já há um pré-direcionamento de uma placa do município, dos próprios do município, que é paga pelo erário público, de repente ele coloca ali, eu acho que até alguém pode chegar e falar, não, isso está errado, vai ter que dar uma multa nesse homem, o que o senhor está fazendo? Ele está fazendo bem para a cidade. Não, mas eu estou falando, mas algum cabeça de bagra aí, de repente, pode vir... Não, não, tem vereador que foi doido aí, ele está sujando a cidade. O que é isso, rapaz? Tem o político aí que tem que... Um ato de porco aí vai chegar, é porque realmente se há uma placa, se o município está sem nomenclatura, por exemplo, hoje eu fui no Ipiranga, Maguílio, fui lá no Ipiranga procurar uma, lá na rua Javari, procurar um número, rapaz, eu não achava, quarteirões e quarteirões sem número, rapaz, você não consegue nada, não sei, os caras tiram o número das portas das casas, que você tem que descer, tem que perguntar, bater nas portas, não, o negócio... E a do Ipiranga, o que eu não... Você estava comprando alguém, não? Não, o que é isso, rapaz? Só se o cara arrancou o número da porta, batendo umas 20 casas lá e não achava o camarada, rapaz. O que é isso? Júlio, você sabe que a fórmula ainda não vem para Ipiranga, é por causa dessa questão da placa de rua, né? Você só ia ficar perdido, não tem placa, não tem. É, complicou a situação. Bom, o leilão de veículos será no sábado, todo mundo está sabendo, a Transerp conclui serviço de sinalização e rotatória de grande movimento, serviço que inclui pintura e revitalização da sinalização de solo... E a placa nas ruas. É, a placa nas ruas. Reprogramação semafórica. Alô, alô, Transerp! Doutor William Latuf! Quem que é isso, hein? Essa Transerp aí não é brincadeira, hein? A saúde convoca beneficiários da Bolsa Família do Parque Ribeirão e Maria da Graça. Beneficiários que fazem acompanhamento da UBDS em Parque Ribeirão e UBDS Maria da Graça devem comparecer ao mutirão de empesagem no dia 7 de novembro. 7 de novembro, legal. Conselho Municipal da Moradia Popular inicia trabalho. A pauta versou sobre a regulamentação da CMMP a aprovação do regime interno, entre outros assuntos. Cozinheiros aprovados em concurso assumem seus postos para trabalhar no dia 16. Mas tem um negócio de cozinheiro aqui, foi? Passa para ele lá o CD já e daqui a pouco está chegando o teu momento dos nossos comentários aqui. Nessa semana eles estão participando de um curso de integração e capacitação do Senai para compreenderem a rotina do trabalho e atendimento nas secretarias para onde foram designados. 100 dos 120 cozinheiros aprovados no concurso público 001-2009 assumirão seus postos de trabalho no dia 16 de novembro. Dos 100 cozinheiros aprovados, 2 irão para a Secretaria de Esportes, 15 para a Assistência Social e 80 para a Secretaria. Esse concurso também deu um que procói e depois voltou e deu tudo certinho? Parece que o senhor e o senhor fizeram um concurso de cozinheiro com perguntas para a Faculdade de Física Nuclear. Muito bem. Fundo Social começa a organizar campanha de arrecadação de brinquedos. Estão sendo solicitados brinquedos que atendam meninos e meninas de até 12 anos de idade, como bolas, bonecas, carrinhos de preferência, novos ou em perfeito estado. Quero trazer a Mara aqui, porque a Mara é uma pessoa excepcionalmente maravilhosa. Tenho uma admiração pela Mara. A Mara que é lá do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Ribeirão Preto. O trabalho que a Mara desenvolve aqui em Ribeirão Preto e vem desenvolvendo ao longo de tantos e tantos anos é admirável. Quero trazer um dia aqui para a primeira dama, né? É, é, a primeira dama, com certeza. Não podia ter primeiro dama, então tem que ser a primeira dama. A Mara Resina Canhiel Pereira deu início nessa quinta-feira, dia 5, a campanha que irá arrecadar e distribuir brinquedos para crianças de famílias de baixa renda da cidade, especialmente aquelas que estão em creches e pré-escola. Para a gente, claro, o Natal... É, o Natal, o Natal, né? Tem tanta criança que não tem um brinquedo, se tem, está tudo quebrado. Proporcionar para essas crianças o Natal... Parabéns pela iniciativa. É, a iniciativa, assim, quero trazê-la ao programa e vamos fazer essa campanha aqui no programa. Meio Ambiente lançará o programa Carbono Neutro. O programa iniciado na capital chega agora às delegacias do interior em Ribeirão Preto e será lançado na quinta-feira, dia 12 de novembro. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Federal, sob a responsabilidade do delegado Fernando Augusto Batares, lançam no dia 12 de novembro, às 8 horas, na Avenida Marco Antônio Macário, altura do número 900, no Parque dos Servidores, o programa Carbono Neutro. Durante o lançamento do programa, serão plantadas 500 árvores nativas com o apoio de cerca de 30 policiais federais. Esta ação acontecerá dentro do projeto Cobertor Verde da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já em desenvolvimento, desde o mês de setembro, também no Parque dos Servidores. E aí, Aurélio? É interessante, eu sou do Condemo e estarei lá presente. Que dia vai ser? Isso mesmo, 12 de novembro. Eu acho que você tem que estar lá. A Olimpíada do Servidores Municipais começa na próxima semana. As inscrições dos atletas devem ser confirmadas até o dia 6, às 12 horas, na Cava do Bosque. A prefeita recebe visita da base da PM do Consegue da Lagoinha. O objetivo da visita foi o pedir apoio à Darcy Vera para a doação do terreno onde a base está instalada na Lagoinha. Na tarde desta quinta-feira, dia 5, a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, recebeu a visita do presidente do Conselho de Segurança do Consegue na Lagoinha, a Marlene Raiol. Deve ser Parlene. Parabéns para a Marlene. Conheço a Marlene.